Eu acompanhei toda a viagem, né, pelos históricos do Facebook, e eu fiquei encantada, eu fui viajando, eu fui transportado com ele pra lá, e eu falei assim que ele chegar, eu quero ter o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso programa, e eu recebo hoje aqui ao vivo o Gerard, tudo bem, Gerard? E aí, eu tinha colega de jade, brasileiro, o nome dele era jade, ela estava já com uma rapa saudita, só olhar a cara dele, não, não, eu... Gostaria de jade, mamuts, amor, ah... Um brasileiro... Estou aqui, tu? Ah? Não sei, eu já não me errei, eu já ia dizer o quê? Esse dozinho, o senhor vai vir aí? Não sei, vieram pra cá, pra aquela casa. Só pode ser, aquele carro pequenininho, primeiro veio o casal, ficou parado aí, depois veio aquela moça do carro. Da agência, o carro deve ser da agência. Agora não sei. Da agência deve ser aquele carro pequenininho. Sim, aquele carro pequenininho. Agora o que eu não sei é... Será a casa daquela polaca? Não, aqui no meio, eles saíram daqui do meio, entre os caras. No meio é casa comprada aquela, não? Não? Eles vão comprar uma casa? Não, acho que sim. Não, não, não.